A gente vai falar um pouquinho sobre psicoacústica e concepção musical O que acontece? Só pra gente ter uma ideia de tudo que a gente tá falando Cada pessoa ouve de uma maneira, cada pessoa interpreta aquele som de uma maneira Talvez algum som forte, alto, te dê um susto, e na outra pessoa do celular não vai dar Então a maneira como você interpreta qualquer reação, se as pessoas começam a bater palmas, você começa também Então eu acho que tem a ver com tudo isso, cara A maneira como a gente interage com as coisas Você precisa estar dentro de um meio e entender que esse meio, ele muda Não significa que, ah, essa casa, o cara aprendeu a fazer o som dentro da casa Mano, o cara vai ali e faz o som, todo dia o som é diferente Sabe? A questão do digital proporcionou a gente, por exemplo, ter uma cena salva Antigamente tinha que pegar um papel, uma caneta, ter todos os canais, marcar, fazer um recall Tinha que ter um auxiliar, às vezes um cara que só ia lá e ficava uma hora numa mesa de som, 48 canais Era chato, e é, até hoje Para quem gosta de trabalhar, quem gosta de usar os dinossauros e tirar o som das coisas Até hoje a gente passa por essas coisas, então eu acho que o principal da tecnologia é você entender que ela vem para somar Ela não inventou nada, as coisas só estão mais diretas, mais fáceis talvez O acesso de algumas coisas, de fazer e os resultados que você tem Então, você vai pegar no formato do analógico, você vai pegar no formato do digital Vai gastar 6 mil reais em equipamento Você pega uma mesa digital que vai ter compressor, equalizador para o canal Vai ter às vezes até DSR, vai ter reverb, core, delay Às vezes tem simulador de amplificador de guitarra, de baixo Às vezes é até uma interface de áudio A maioria dessas hoje são interfaces de áudio Então você tem um custo-benefício gigante, cara Que aqui no analógico você vai penar muito mais Mas isso aqui é feito só para isso, cara Isso aqui é feito só para isso Então a maneira como você interpreta essas coisas A maneira como sai o som, como você equaliza o som Entender, perceber que é diferente a noção que você tem que ter dentro do analógico, dentro do digital Para que que é esse áudio O que que você vai usar esse áudio É para mixagem num show, é para mixagem num DVD Cada coisa é uma coisa Cada coisa é uma coisa Então assim, falar sobre psicoacústica A maneira como a gente interpreta os sons Reage aos sons Eu já tive casos de músicos, às vezes Pessoas terem um gosto que eu acho, para mim Um gosto que a pessoa queria, era duvidoso Talvez eu estivesse em um ponto Em um lugar, no palco Que o cara quando tocou aquele baixo Que ele ouviu, ele falou Cara, tá muito bom o som do baixo Eu ouvi assim, não, tá horrível Porque você pode estar num ponto de cancelamento Você pode estar em algum problema acústico dentro do lugar E você não tá ouvindo como um músico Então, pensa assim, cara É muito fácil É muito óbvio A pessoa do seu lado não tá ouvindo da mesma maneira que você ouve A questão da sensibilidade Como vai estar as coisas Até para não afastar Se você for fazer um show E o som estiver muito alto As pessoas começam a se afastar do palco Pode escrever, cara Isso acontece As pessoas começam a se afastar do palco Porque Tá incomodando o som Tá muito alto E isso não é bom Se você precisa, como técnico Botar um som alto na frente É porque tá faltando atrás O lugar é muito grande Tem caixa só na frente Não tem Torre de delay Não tem outras caixas para Distribuir mais o som Sabe Então aí você precisa Botar um somzinho mais alto E às vezes acontece isso A galera começa a se afastar do palco E o músico psicologicamente Acha que tá ruim Acho que tá ruim Pô, tá o melhor show Melhor som passado bonito Tudo certo, cara E às vezes não é nem você que tá falando É o produtor da banda Que tá do seu lado Vendo a mixagem que você tá fazendo E querendo saber o que você tá fazendo Então você precisa ter muita certeza Muita segurança No que você tá fazendo Cursinho de áudio é legal Fundamental, cara Fundamental Curso de áudio Uma pessoa que realmente tem qualificação E pode falar sobre aquilo dali É fundamental, mano Então tem noção dessas coisas Eu acho que é Primeiro passo já Sabe Você entender que as pessoas ouvem de maneira diferente E aí você vai atender o músico O cara que é o chato da história É o cara que entende do que tá acostumado O cara se expõe àquele som daquele instrumento Dezenas, milhares de horas a mais que você Então vai pegar ali um gaitista Um cara que toca harmônica Gaita de boca O cara vai chegar pra você Ele vai ouvir o som A maneira como você tá com alcance Não, não Tá sobrando médio, agudo Isso aqui talvez coisas que não te incomodem Mas ele tá acostumado com o som daquele instrumento Sabe Você vai pegar um músico Eu atendi muito tempo Forró, cara Forró, forró da antiga Trio nordestino Tive a honra de fazer Show Tive a honra de fazer Trio Potiguar Uma galera legal que veio pra Florianópolis E num movimento de forró muito massa, cara Que tem na ilha de Florianópolis Então Você precisa lidar com as situações Com as pessoas Eu acho que A maneira de lidar e de chegar nas pessoas Às vezes faz mais diferença, cara Tem um técnico muito massa, cara Que é o Sassandro Que é do IGAP Instituto Gaúcho de Áudio Profissional Ele foi meu professor lá Que eu fiz curso lá E ele dizia assim Cara A probabilidade de você estragar O som é muito grande, cara Você vai pegar Um cabo Vai ligar no pré Vai pegar uma voz Um cantor Fala aí, meu Alô, alô Tá, fala aí Cara Você dá volume Pré Dá pré Até chegar num nível legal Né Aquele papo todo lá, né De arrumar os pré das coisas Pra não clipar Mas também Não vir pouco sinal Que pouco sinal Faz o teu compressor Teu equalizador Trabalhar Talvez de uma maneira Não digo Tão precisa Tão precisa Então você tá com as coisas Num nível Num ganho legal É fundamental Mesmo que na mixagem Vai ficar baixinho, cara Você baixa o fader lá Na saída Lá é pra isso que serve É pra você ir lá e baixar Uma coisa tem a ver Com o punch Com a entrada Com a quantidade de energia Que você tá jogando Na cápsula Do microfone Ou o pré Não sei lá Do que Enfim E Outra coisa Isso é mixar Uma é técnica E a outra Talvez seja Pra um lado mais artístico A mixagem Seja realmente Com o timbre Com a maneira Como o músico Quer, gosta Do instrumento dele Se é técnico Não é o som Que você gosta De fazer É o som Que você precisa fazer É o som Com as características Do músico O cara compra Um violão godin De 10, 11, 12 mil reais Ou até mais Eu já tive a oportunidade De músico Com um show Fazendo um violão godin De 7 cordas Eu nem imagino Quanto custa isso É Cara, ele quer o som Daquele instrumento Que ele pagou Aquela fortuna Sanfoneiro Gaeteiro O cara Toca o escandale Toca com Juliette Gaita Sanfona Assim Acordeon Todeschini Cara Custa Um carro usado Custa 20, 30 mil reais Às vezes O instrumento Mais a amplificação Ali os microfones Os captadores É mais 2, 3, 5 mil reais Aí liga pra uma pedalzinha E pré E coisa Então, cara Você tem que saber muito bem O que você está fazendo Com o som do cara E às vezes o cara chega pra dizer assim Mano, tá flat o canal É bem comum O cara ouvir isso Com pessoas que sabem O que Comprar o que tem E Você chega nesse ponto aí Flat Tudo zerado Só dá volume Ganho Na entrada Pra chegar No nível legal Não estourar o som Obviamente O cara toque muito forte Pede na mixagem Sempre pro cara Passar o som De verdade Não ficar Fazendo de conta Que está tocando E depois vai tocar E não vai estar legal Vai ter que mexer Via de fone Vai ter que mexer Até a amplificação Vai mudar o volume Vai mudar o volume Na via de fone Do músico Do artista Vai Vira Pode ter certeza Vira uma bagunça Então essas coisas O cursinho de áudio Não traz Ele vai falar sobre Assim como eu estou falando Só você indo na prática Fazer e o músico reclamar Que aconteceu tal coisa Aí você entende Você sabe Por que você precisa Ter uma estrutura de ganho Bacana Bem feita Desde o começo Ter um padrão Nível legal Eu vou falar rapidinho Aqui Sobre algumas fontes De pesquisa Que eu usei Que eu gosto Que eu sei Que eu ouvi falar A questão das fontes De pesquisa Acho que é muito importante Se a gente está Na era da internet Todo mundo sabe tudo Todo mundo vende curso Todo mundo se encara Você só vai aprender Na prática Eu já falei isso Outras vezes Ah, mas então Eu não vou buscar curso Não, você vai buscar o curso Você vai buscar o curso Para saber O que é um compressor Os parâmetros De um compressor Se você chega Num compressor De 500 reais Ou de 5 mil reais O que você faz com ele Por que você faz Uma coisa com um E com outro Você não consegue fazer Entender Qualidade de Periférico De componente Capacitor De eletrônica Acho que tudo é bom O cara saber Dentro desse mundo Em uma técnica de som A Jules Eu tive a oportunidade De trabalhar com ela De raiz Aqui em Florianópolis Que ela tem curso De eletrônica Ela foi no IFSC Aqui no Instituto Federal E fez eletrônica A mina Saca Da eletrônica Ela conserta Equipamento Conserta as coisas Então assim Você acha que isso não faz A diferença Para o som que você tira No menos que você consegue Ter realmente certeza Até talvez Por que não Numérico De cálculo De volts De quanto você está fazendo Sair de um lugar Para o outro Num estágio analógico Então assim Cara É muito massa Eu acho que é uma arte Que não pode morrer As coisas Não pode virar só Relógio Tablet Celular E notebook Cara Essas Cacarecas Que a gente tem Esses monstros Esse negócio São feitos Único Exclusivamente Para mixar áudio Então os componentes Equipamentos As caixas de som Os monitores E assim por diante Então Tudo isso faz diferença E você busca sim Informação Num curso Informação E formação Acho que o técnico A pessoa que vai dar o curso É muito importante Vou dar umas dicas Opinião Sugestão E ideia E cada um interpreta Da maneira como acha Tá No Brasil Eu vou falar só Da parte sul Aqui Tá gente Desculpa De certa forma Minha ignorância Mas Eu não conheço E não vou falar De uma coisa Que eu não faço A menor ideia Que eu nunca ouvi falar Ou que eu não fui atrás Então Eu vou falar um pouco Aqui De meia dúzia De lugares Que eu ouvi falar Aqui no sul do Brasil Tá Então aqui Em Sampa Obviamente O IAV Eu já tive Dois, três amigos Que fizeram Um curso no IAV E os caras Dizem simplesmente Que é Que é sinistro Você vai lá Tem os compressores Equipamentos Tem um equalizador Um compressor Um gate E assim por diante Você aprende a insertar De verdade Você pega um cabo Liga lá no outro lugar Tom, por quê? Aí você vai ter Esse raciocínio lógico Das coisas O que, o que, aonde Por quê? Quando? Pra quê? Então assim Obviamente o IAV É uma referência E o IAtech No Rio de Janeiro Também Tem um amigo Se eu não me engano Que ele fez lá E é só elogios Porto Alegre Região metropolitana De Porto Alegre Tem o IGAP Instituto Gaúcho De Áudio Profissional Eu fiz alguns cursos lá Que eu sou de Porto Alegre Natural de Porto Alegre Então assim Cara É bacana procurar Tem o Ciatek Se eu não me engano Ciatek Se eu não me engano É Curitiba Que eu já ouvi falar Por estar em Florianópolis Hoje Há uns 5 anos Mais ou menos Eu estou em Florianópolis Eu ouço falar Técnicos Pessoas Eu ouço falar Desse lugar Também Eu ouvi falar bem Aqui em Florianópolis Eu aprendi bastante coisa Com o Alessio também Fazer um curso De processamento de áudio É o nome do curso Que o Alessio faz Aqui em Florianópolis E eu vou passar aqui Contato de uma livraria Que outro dia Eu tive a oportunidade De comprar uns livros Para mim E um deles Que eu comprei Foi Na livraria Martins Fontes Paulista Procura na internet Não tem ruim Lá tem uns livros Uns livros De áudio Coisa técnica Que são bacanas Eu tenho uns aqui Eu já vou mostrar Então assim Tem Além disso Que eu falei Desses cursos Desses lugares Tem alguns lugares Na internet Tem Tem lugares na internet Que você pode buscar Informação correta Tá Tem alguns grupos Até de Facebook Galera Tinha no Orkut Antigamente Técnicos de bandas Tá ligado Mixagem Tem alguns grupos Por exemplo No Facebook Se eu não me engano Tem acho que é Áudio na Veia Se eu não me engano Se eu não me engano é isso Você pode dar uma pesquisada Uma olhada E tem um grupo Que é sinistro Nível Gringo Cara Em português Eu acho que é fundamental É isso É em português É mixagem sem segredos Do Fabio Henriquez Cara Fabio Henriquez Só pra você ter uma ideia É o cara que escreve Esse livro aqui É a série Guia de mixagem Tem guia de microfone Também Que eu tenho aqui também Guia de microfone Então assim Cara Você vai pegar uma bibliografia Uma literatura dessa daqui Você tem que se concentrar Ler Ler várias vezes Eu tô na metade Eu comprei faz mais ou menos um mês Ele chegou Você tem que ouvir O que essas pessoas tem pra dizer Tem uma livraria Que tá se responsabilizando Tá dizendo E sabe Que aquilo dali é fato É uma pessoa com Uma mostragem É uma pessoa que Tem muita experiência Trabalha com Com pessoas de um nível alto De exigência Artistas Técnicos Pessoas que Trabalha às vezes há décadas Com isso E às vezes você tá entrando no mercado Então é legal Você saber se posicionar Chega pianinho Na humildade Conversa com as pessoas Pega as informações E quem é legal Passa Passa as informações Sim mano Ensina Eu tive oportunidade Com alguns técnicos Pessoas que eu conheci Que passaram dicas Coisas importantes Pra o dia a dia Tá E aí você pega essas coisas E você usa realmente como pilar Sabe Só vou acreditar nisso E você faz Até talvez um dia Acontecer Se achar Não Isso aí pra mim Não precisa mais não Eu acho que eu já passei Daquilo ali Agora Pra mim Isso é o mínimo Pra mim Então a partir daqui Pra diante Eu já tenho novos pilares Colocados em lugares diferentes Então aí você vai E você escreve a sua história Tá Então Essas são umas dicas De literatura De biografia É importante A questão dos cursos Tudo como eu falei Mas você se manter atualizado Acho que é Talvez até mais importante Se manter atualizado Tá Agora por último A gente vai falar Sobre algumas indicações De ferramentas Software Que eu falei aqui no meio Que são Cubase São Pro Tools Todo e qualquer software Que você puder ter Você puder pagar Ah não Não tem como pagar Tem um notebook velho ali Mas sou artista Sou músico Trabalho com a parada Quero ter Vai usar o Reaper É o Reaper É o Reaper Acho que é unanimidade Pra qualquer produção Não é questão de menor Pior Maior Melhor Mas é o que você se adapta É o que você pode ter É o que você tem condições de ter E você fazer E você fazer sua arte Honestamente Acho que é isso Que é o principal Mais importante E agora por último Eu vou falar um pouco Sobre a minha história E o meu currículo Tá Porque eu acho que tem a ver Com tudo isso Tá Eu sou técnico Muito antes de eu imaginar Que eu era técnico E eu falo isso Porque assim Com Uns 13 13 anos 12 13 anos Uns 12 ou 13 anos Eu comprei a minha primeira mesa de som E eu vou provar isso Ela tem inclusive um hard case Todo velho e surrado Pra provar Que isso aqui É velho É velho É